Antes de começar esse vídeo tem um recado muito importante, se você quer alcançar vitórias no Apex Legends é muito importante que você tenha um grupo de amigos para jogar junto Então no topo da descrição tem um link com o Facebook para você conhecer novas pessoas E também tem o nosso Discord, o pessoal está usando as salas do Discord para jogar Apex Todas as salas estão sempre lotadas, sempre tem uma sala com vaga e tal Então entra aí no grupo do Facebook e também no Discord para encontrar amigos e jogar Apex Esse número do bagulho que eu já andei no varal Esse número que eu andei no varal é uma bugada, quando a gente viu estava 180 mil, já está 250 Tem que ver exatamente o que ele está calculando, né? É as unidades do jogo, mas caralho Aí é centímetros, tá ligado? É, isso aí é da hora porque você vai, às vezes é metro, o show de metro já existe bastante O negócio é que você vai... Não, mas às vezes vai pegar o máximo, vai pegar o máximo rapidão Eu nunca consegui cair na porta assim, velho Só porque a gente falou... Aqui, eu tenho cara aqui Já acertei uma, acertei outra... Três shurikens nele Nossa, eu botei na shurikens Tem mais? Tem, tem Tem mais, tem mais aqui, ó Do banho, dois aqui Tem mais Eu faltei o shurikens até agora também Corre, corre porque... E o cara está de shot, nem vem, nem vem, nem vem Boa não, estou falando de correndo Aí estou de arma Corre, corre, corre Eu estou só de pistola, mano, estou correndo Joguei um fake, joguei um fake para trair eles Eles estão contra o squad lá, tretando, vambora Vamos deles, vamos deles Nice, garoto Caralho, moleque Primeiro kill na shurikens, mano Cara, só vem atratamente para mim Vamos lá Não tem arma, velho Estou com essa R-45 merda aqui só Estou com a R-99 aqui também Estou com o porcalho, galera R-45 é boa, mano Ó, capa azul aqui Sem atestimente nenhum, né? Não tem Capa azul onde eu piguei Capa azul no pinto Que isso? Eu gosto Ah, por favor Por favor Chegou o capo? Helmet aqui É... Você precisa de alguma coisa? Tem coisa aqui, ó Munição e arma Pega o capa aqui, fi Tem corrente azul aqui Level 2 Tá bom Agora que eu vejo que eu estou com o pé na cova, mano Spitfire é boa? Eu não lembro do Spitfire Spitfire é boa É, Spitfire é boa Spitfire é boa Ah, eu não sabia que ele não voava Ô, caralho Eu dropei Spitfire aqui Ficou de... R-300 e 1 1 sec, voando É o que que tinha aqui? Colete azul? É, lá em baixo Tá Ficou que eu comecei a dar pra gente e a gente vai começar com o B1 Tá quase me matando aqui Quase que ele pede o capa lá, pô Eu preciso mesmo, mano Pô, eu vou me esconder aqui e voar, mano Vou lá, Fandé, eu vou ficar aqui contigo Te protegendo Ficou de Zip Line, hora de Zip Line Pra tu correr aqui pra tu pegar o capa e volta Tô indo Cadê o Zip? Nem sei onde tá Olha pra mim que tu vai ver Uuuuuh Caralho, aí foi humilde, hein Humildade Zip Top Zip Leap Zip Kribis Aí todinha, todinha Aqui ó, se liga Fala que eu vou Pera 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 Eu errei Eu vou até lá, vou cuidar do Drillman Vai morrer, depois vai chugar nós Usando Grapple Usando Grapple Tururu Hum, uma wingman O melhor que a remota Hummm, esse jogo tem um buginho chato, hein Qual? A arma do Drillman atravessando a parede aqui É, isso aí, mas rola mesmo Não fica ligeiro do caravado E se você tá de longe, a textura dá fail também Consegue ver através Deixa eu ver se tá varando aí minha arma Tá, tá, aqui ó Mas dá pra ver minha mão ou não? Dá, dá Ó, vou pôr minha aqui também, aí Deixa eu ver Ah tu só dá pra ver o cano O meu tá chegando a ver a mão? Ah tu só vai ver a mão Pedacinho da mão Esse aí que é o peixe Pô, dá vontade de organizar o inventário aqui Dá né mano Ai meu deus O que foi? Era pra eu dar uma bicuda e deu um tiro Pô, que jogo do café assim, velho Por quê? Porque eu tenho um patente Mano, era pra eu ter dado comida por mim Nove e meia, dez horas, velho Eu tô enrolando até agora Pessoal do canto Pessoal do canto Tá lá mano, esse jogo tá foda, velho Não precisa jogar essa porra não É engraçado né velho, porque tipo Assim, tem umas treta que eu perco e eu fico puto Mas ele não frustra, tá ligado? Tipo, você já quer pular outra É, então Qualquer Battle Royale a gente não conseguia passar muito tempo jogando, né? Caralho, a primeira derrota a gente dá hoje, teve quatro já Uhum Oh E aí Nufax? Os caras me deixaram sozinho mano Caralho Nufax, fica aqui com a gente mano A gente cuida de você mano O Todinho, o Todinho falou que deixa você jogar aí mano Eu deixo mano Que? Eu deixo? Deixa jogar aí Todinho Deixa jogar aí Todinho Você é o melhor amigo aí mano Caralho mano, chamou de melhor amigo Eu ia deixar, mas depois dessa vai ser o Todinho mesmo Deixa acabar essa aqui eu deixo Acabei de tomar uma granada na bunda, saí voando A granada voa, você voa Oi Faco, tu voa? Pegou o anel de voo? Aí tem também Puta, eu preciso de uma mirinha velho, por mais vagabunda que fosse Tem uma 1x aqui, você quer? Nossa, eu peguei uma holo, que nojento Cara, eu queria só uma mochileta maior, que essa aqui tá foda Mochileta ou daquelas que tem cor de... Perereca? Oh não, 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 não Eu peguei o que disse Quer varal? Quer varal? Chegou, já chegou esse cara de novo Quem que chegou aí? Não sei, melhor Eu cheguei aí mano, só pra dar um oi mesmo Vou jogar lá Chutou? 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 Chutad? Eu vou comer igual a parada não, eu tô com fome Eu também tá Ó, o cara que me abandonou É Cheguei pra jogar, só pra fazer companhia Aqui ó Eu não queria estar no squad desses caras, hein mano Os caras tão emocionados, velho É, mano Que isso? O que que aconteceu, gente? Pessoal, quando se usa droga tem que se alimentar direito Tá vendo aí, Pedro? Caraca, mano, é assim do nada? Ó meu chat aqui tá como? Chorando já Ninguém mais novo que o Pedro, jogador de Minecraft, fazer essas coisas Puta, não vale a pena nem não hein, Patifinho O gás tá vindo Eu acho que não tem saída própria Vou jogar uma sola aqui enquanto isso Não, com certeza Vai, aqui tá começo aqui ainda No fax Vou jogar uma sola com os malucos aleatórios É legal jogar com os aleatórios, mano Ah é, super Joga com o seu chat O chat Jogo free, mano Cara Aqui, aqui O chat fica assim Não, esse jogo deve ser pesado Mano, o cara tinha muito mais pesado que isso aqui, mano É Não, em gráfico não Cadê esses caras, velho? Ó o choque vindo Vamo pra C, vamo pra C Aqui, aqui, aqui No meu ping Tá mirando em mim Tá muito na meca Atrás a gente tem chance Vai passar Vai passar Pega a cover Finalizei Era o solo Tão bem, tão bem Continua, continua, continua Não para não, tem cara atrás Cara atrás dele Ó, tá aqui, ó Tão marcando Tem um Tá longe Se best eles estavam longe Nossa, isso aí foi ruim Outra lá em cima, lá Correndo lá em cima Tem, tem, tem Tem Chegando mais um agora da Gaia Do Gaia no mesmo lugar Tá tomando a chuva na safe Tem na safe Tem na safe Tá vindo ali, ó Me deitou Aí fudeu Atrás, clã Eu tô atrás sozinho Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô cercado Deitei aqui Esse aqui eu deitei também Ah, morreram, Andrés Não Não Aí, olha, ó No meu pinga Tá vindo aqui, ó Tá vindo, tá vindo Tá vindo No loot, no loot Parou pra lutear Tá eu cuidando Tá eu cuidando Tá eu cuidando Dá pra te levantar, todinho? Tem muito loot dentro da... Tô indo aí te levantar Pode deixar, eles levantam todinho Eu levanto Tá bom Aqui, tem mais um aqui Caralho, mano Tem 200 de dano Caralho, mano Tem 200 de dano Caralho Nice work, you're good Nice work, you're good Nice work, you're good Very good Tá no melhor lugar do mundo, né, velho Pelo jeito Né? Eu tô até agora sem mochila Mais gente aqui, puta que pariu Tô rilando, tô rilando Tô rilando Não tem essa porra aqui Não tem vida Magic, tipo, você tem pra ti? Tem Derrubi, derrubi 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 Meu ping derrubado Tô chegando Cheguei Cheguei Tá no meio da bird lá Tá aqui, daqui, daqui Tô lá embaixo Tô aí, tô aí, tô aí O homem que tá Tem ping Aqui embaixo Aqui embaixo da gente, ó Aqui, eu tô perto, ó Tem mais um, tem mais um Aqui, ó Tá dentro Tá dentro Tá dentro Tá dentro Boa Mano, pior que ficou vinte loot lá E você não vai conseguir lootar, velho Nossa, mochila até aqui Tem um pente roxo nesse loot aqui Mochila roxa aqui, ó Mais tiro perto, hein Lvl 3 Pega a mochila roxa ladrista Vou chegar Quem é esse mochila roxa aí? É esse mochila roxa aí? Passa assim Alguém tem um fênix? Nada Nada Não Munição de energia aqui no chão TOWER OUUUUUUUUuuUUU.. Quantas que vocês estão? Uma, duas. Uma, duas. Estou um guarda também. Uhum. Mulho eu aí, velho. Se não gosta, sente roça. Não sei nem o caminho que o Drizzen fez. Eu sei, mano. Eu vou jogar essas caixas. Meu pingue, meu pingue. Tem mais aqui. Comigo, comigo. Pássaro aqui, gente. Caraca, atrás de mim ali. Caiu, mãe. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Estamos em outra treta, Drizzen. Estamos em outra treta, Drizzen. Estamos em outra treta. Ah, fodeu. Estou perto de outros caras aqui. Tirou. Está na vida, está na vida. Não sei pra onde ele foi, não. Chegou outro Fred, chegou outro Fred. Recuou, gente. Recuou, gente. Recuou quando der. Tem dois caras lá. Mano, tem dois caras lá. Vem mais, trouxa. Vem de novo, vem. Pode vir de novo. Babacão. Meilando. Estou relado. Estou em cima do morro para pegar os caixinhos. Aqui, 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 aqui. Correndo aqui. Correndo embaixo de você aqui, Toddyn. Está sem shield já. Tá, 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 tá. Foi. Mais aqui, ó. Tem dois. Tem dois. Tem mais, tem mais. Só finalizei esse. Não estou ouvindo o parceiro, não. Onde é que eles estão? Na casa, na casa. 110. Correu, derrubou um. Não sei o outro. Embaixo ali, ó. Fui, ó. Fui, ó. É meu. Está embaixo da casa. Embaixo você, Drizzy. Cheguei. Correu, correu, correu. Para frente. Não vejo, não vejo. Está embaixo da casa. Matei. Boa. Agora a gente bateu. Agora a gente bateu aqui. Boa. O cara viu nada. Tem um monte de munição, velho. Está dando loot. Tem muito... Tem... Shieldão aqui. Tem muito coisa nesse loot dourado ali, mano. E tem uns mods dourados ali também. Tem? Shieldão? Shieldão eu preciso, mano. Naquele... Naquele... Naquele montilhão. Pô, você ainda sabe o que eu consegui fazer aqui. Eu abri o loot do cara dentro da safe ali, vim andando e fiquei pegando as paradas de fora. Ah, ele tem um delayzinho. É uma distânciazinha também. Ó, aqui tem um monte de... Tem turbo compressor aqui, não sei se vocês estão usando. Tem uma devotion com turbo compressor nesse loot aqui. Eu já estou... Eu já estou full, mano. Tô precisando de um Cold Light roxo só. Cadê, cadê? Mano, a Peacekeeper... Agora que eu peguei a mãe de mirar com ela, puta que pariu, velho. É 110 de dano de perto. Qual? A Peacekeeper. A Peacekeeper é muito boa, velho. É muito gostosa. E tá, mas é que eu não tava acertando as balinhas, né, mano? Mas agora de uma 6 partida pra cá... É... Nossa, esse... Esse loot que eu tô aqui, que é a Peacekeeper, é o Wingman, mano. Pra mim... Difícil ter melhor, velho. Ó a tua. Hum, nice zipline. Gostei. Bora. Isso foi spawn? Caraca, mano. Esse time que eu peguei os moleques são boi. Não é, no Fox. Ih, tá no nosso time não, no Fox. Ó, tá vendo o cara lá, ó. Lá longe. A gente já tem a próxima safe, hein. A gente tem a próxima safe, hein. É pra lá, ó. T. Ó, os caras correndo lá, ó. Tá lá. Correndo na água lá agora, ó. Tá vendo? Tá. Eu não tenho ângulo pra pegar esse daqui não, velho. Tem três squad. Eu iria pra safe, velho. É ali, ó. É lá em cima, ó. Tá safe. Ó lá também, ó. Deixa eu mandar meu clone lá, vai. Ah, ele travou. Puta, esse hologram é muito burro, mano. Ali, ali, ó. Passa no rio dois lá. Passa no rio dois lá. Nossa, tomou vinte. Hehehe. Mano, um de domingo onde apareceu, velho? Tá maluco? Ai, ai. E aí, vamos lá pra dentro da artilharia? Dá pra pegar um high ground lá. É isso mesmo. É isso mesmo. E é isso mesmo, Todd Rill. Estamos indo para dentro da artilharia. Ai, mano. Pô, se eu sair de cara com os caras, mano. De cara com os caras? Na cara? De cara com os caras? Mano, a gente morreu. A gente perdeu um monte de partida, tipo. No início também aqui. Tá com uma bofa. Não, não vai no início não. Matei quatro caras. Aqui, aqui, ó. 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 Aí, eu passei direto. Puta que pariu. Eu cheguei, eu cheguei. Tudo bem. Ai, tomei. Ai, tomei. Caralho. Eu caí, velho. Vem pra ti, vem pra ti, vem pra ti. Vai lá, vai lá. Pode ir, vai que eu vou... Corri, corri. Corri, corri. Vamos embora. Ah, agora quem caiu foi eu. Tem um Zip, tem um Zip, tem um Zip. Tem um Zip, tem um Zip. Ah, ele caiu, sei. Caiu de boa. Alguém tirou em mim? Os caras vão usar o Zip também. Os caras vão usar o Zip também. Quer avançar? Quer avançar aí? Não, não. Vou lutar lá, volta lá. Deixa ele lá. Vou lutar lá, então. Voltei. Quebrei o tiro de alguém. E dei 90 de dano em outro maluco. Nossa, mano. Vai tomar aquele cara ali, velho. Embaixo aqui, ó. Caralho, vem estudando. Tá na merda. Tá visível, eu recuei. Adiantei dos dois lados. Tamo sendo deixado, tamo sendo deixado. Tem os dois lados. Então, então tu não. Então tu não, então tu não. Matei, matei. Morreu direto. Mas vai vim daqui ainda. Mano, acabou minhas balas, velho. Tem o escudo de eco aqui. Oxe, hein, mano. Passou. Deitei mais um. Deitei outro. Tem mais um em pé só. Tem um daqui. O daqui pegaram? Peguei, peguei, peguei. Tá. O que não tá aqui? Hello, amigo. Foi, foi todo. Foi todo. Só mais um squad. Só mais um squad. Tem um... Tem um portal ali, ó. Acho que é que... É da mina que subiu, hein. Já matou. Esses caras tão brabo demais. Esses caras devem ser ruim, velho. Porque eles não vieram. Ah, vou te falar que as vezes que eu botei a... As vezes que eu botei a cara eu tomei que meu shield derreteu, velho. Não, não. Esses caras que sobraram agora. Eles não vieram pra treta. Não, não. Eles estão escondendo. Bora, vambora. Ó. Nossa, tivesse com aquele boneco do Spade agora, hein. Ou eles já tão aí dentro esperando, mano. Cuidado. É, também. Tem que mirar. Pera aí. Segurei o cara, mano. Opa, tava aqui mesmo. Atiraram no meu clone. Que esburro. Calma, calma. Tô longe de longe. Espera aí. Mano, eu tenho zero ângulo pra pegar daqui, velho. Nossa senhora. Eu não tenho nenhuma arma pra tirar de longe, velho. É, eu também não. Precisa jogar o smoke e aproximar um pouco mais, velho. Onde eles estão, onde eles estão? Lá no alto, Driss. Vinguei. E eles tão mirados em mim, velho. Torcer pra não fechar. Nossa, eu ia fechar lá. Boa, Tadinho. Caralho. Tô aqui, ó. Boa, Tadinho. Mandou muito bem, velho. Tá na merda, cara. Tem granada. Se tiver granada, é kill, hein. Não, tá parecido. Eu já pego. Obrigado. Ai, tô levando. Obrigado, fire. Mas a gente tá safe eles não? É impressão minha. Ele tem uma bomba lá, ele tem uma bomba lá. O outro tá bem meado. Acabou minhas granadas, velho. A minha também. E como fazer uma agulha pra gente subir lá, Tadinho? Não, ele gastou pra gente chegar perto. Tá na merda? Fora que não tem a gente pegar os caras lá, velho. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Vou chegar nas costas. Ah, o Tadinho me entregou. Tá acabando, tá acabando. Não, agora é mais um. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. É muito da hora, ele tá tomando. Uhuuu. Esse bagulho de finalizar os caras é muito... É muito. Lava a alma, né? É, velho. Caralho. Os caras tão, mano. Os caras no high ground, campeirando. A gente invadiu o bagulho, batou os caras e finalizou eles. Caralho, caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Tá nervoso no jogueiro. Eu joguei um fino assim. Eu tô jogando solo, que eu joguei bem, mano. 25 kills. 25 kills, velho. 25 kills, velho. Que isso, mano. Para.